É de Logum, é de a riqueza Filho do Xum Logum, é de Mimo do Xum Logum, é de, é de, é de Tanta beleza É de Logum, é de, é de, a doçura Filho do Xum Logum, é de, é de, é de, é de Tanta ternura Logum, é de, é de, é de mais Sabido puxou aos pais Astúcia de caçador Paciência de pescador Logum, é de, é de, é de mais Logum, é de, é de pós Que Oxó se encontra a mulher Que a mulher decide ser A mãe de todo prazer Logo um é dé Pois é Pra Logo um é dé A carícia Filho do Xum Logo um é dé Mimo do Xum Logo um é dé É dé É dé É dé É dé Lícia A capoeira Ai que isso é caribé Ai caribé aqui É verdade Qual o papel Da importância do sincretismo Penso que não tem sincretismo Tem aproximação de noções diferentes E tem nosso amigo Balbino Por exemplo Diz Você toma no copo Bota no copo água e a gente A coisa é no mesmo conto não se mistura E tem momento que ele é profundamente católico E momento que ele é profundamente filho de Xangô O que eu prego sempre é um respeito O que eu prego sempre é um respeito muito Nós temos que respeitar a igreja e a igreja tem que nos respeitar Não é uma medicidade de sincretismo de mistura Porque fazer uma mistura depois não tem nenhum dos dois E aí vem a mistura e hoje os santos católicos e os orixás são a única entidade mágica nossa baiana Hoje em dia é difícil distinguir Quer dizer, quem está na frente ou quem está atrás Por exemplo, a importância No caso de Oxalá e o Senhor do Bom Fim Ou seja, aquela entidade Da qual já não se pode muito distinguir Nem o Senhor do Bom Fim, nem o Oxalá Já são uma coisa só Eu acho que não há nada Tão poderoso em matéria de sincretismo religioso Do que a procissão da quinta-feira santa do Bom Fim A procissão de Oxalá Glória a Ti nesse dia de glória Glória a Ti, Redentor, que há cem anos Nossos pais conduzissem a vitória Pelos mares e campos baianos Nessa sagrada colina Mãsão da misericórdia Dá-nos a graça divina Da justiça e da concórdia Interessante demonstrar que essa religião É respeitosa da religião dos outros Essa profunda capacidade de compreensão De aceitação do outro Que tem a religião africana Enfim E que tem uma importância fundamental para a Bahia Isso você acha que o Brasil também se impregnou disso? Eu penso que sim O católico mata a gente Se não quer virar católico E lá, ao contrário, cada um tem seu santo, seu nome, suas características e respeito ao outro E tem uma compreensão do outro que é complementaria dele E não vem a pessoa de obrigar ele a acreditar nos antepassados dele Porque não é E não vem a pessoa de obrigar ele a acreditar nos antepassados